Beleza e velocidade são alguns dos itens que fazem a diferença na hora de comprar um carro. E o consumo de combustível, você se preocupa com isso na hora de escolher um veículo novo? Para ajudar os consumidores que levam em consideração esta questão, vários automóveis já contam com uma etiqueta que informa o nível de eficiência energética. Este ano, 495 modelos de carro vão ter o selo, 10% a mais do que no ano passado. Até 2017, todos os veículos vão ter o adesivo. A etiqueta informa o consumo de combustível dos automóveis na cidade e na estrada, a emissão de gás carbônico e a classificação quanto à eficiência energética. Os veículos mais eficazes recebem a letra A e a pior nota é representada pela letra E. Os automóveis com as melhores classificações na etiqueta do Inmetro ainda ganham outro adesivo. O selo compete de eficiência energética concedido pela Petrobras. A adesão ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular é voluntária. As fabricantes que decidem adotar o adesivo recebem incentivos fiscais. Atualmente, 36 fabricantes de veículos participam do programa. Nesta edição de 2014, um total de 495 modelos podem exibir etiquetas como essa, número 10% maior do que o do ano passado. Este casal já fechou o negócio e as informações sobre o consumo de combustível do carro novo fizeram a diferença na hora da escolha. Todas essas informações que a gente tem agora, no selo do Inmetro, categoria A, B, C, informando que o veículo está consumindo mais ou menos, é importante para a gente. A gente tem que estar pensando a longo prazo, pensar na quantidade de carros que estão aí, soltando poluição, e o Inmetro está aí para poder fazer isso. O supervisor de vendas da concessionária confirma que carros mais econômicos são os preferidos do consumidor. Realmente o cliente está tendo mais acesso à informação. Antes a gente falava sobre isso, sobre o consumo, só que sempre, sem ter o que mostrar, a gente ficava sempre meio desconfiado se estava realmente falando a verdade ou não. E hoje o conselho nos carros facilita muito a gente a passar essa informação para o cliente poder mostrar. E o especialista lembra, além do consumo de combustível, é preciso reparar na quantidade de gás carbônico liberado pelos veículos, já que esse gás é um dos responsáveis pelo aumento da temperatura do planeta. E o consumidor, quando olha aquela etiqueta, ele pode dizer que pode emitir menos carbono. Então, sim, o consumidor pode olhar para aquilo e decidir se ele vai proteger mais o meio ambiente ou não.